...correções, páginas 51 e 56, falando de números inteiros envolvendo multiplicação, beleza? Quantos números tem aqui? 3. 3 é um número par ou ímpar? Ímpar, né? Então, o resultado aqui, ó, será negativo, beleza? Então, ó, menos com menos, mais, mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10, 100. Então, resposta sem negativo, beleza? Ó, menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Beleza? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Aí, mais 40. Quantos algarismos eu tenho aqui? 3. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144 negativo, ok? Beleza. 15 vezes 12, 180. Beleza? Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Então, 180 vezes 10, 1.800. Ô, quantos algarismos tem aqui? 6. Então, a resposta será positiva. Vamos ver se é isso mesmo? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Beleza? Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. 40, 40 vezes 6, 240. 240, 240, 240, 240, 240, 240 vezes 12. Vixe! 8, 4, 0, 4, 2. Então, 8, 8, 2. Então, 2.880. Confere aí o sétimo ano. Então, vamos lá. 15 vezes 0, 0. 0 vezes 13, 0. 0 vezes 10, 0. Então, 0, tá? Aí. Beleza? Quantos algarismos eu tenho aqui? 4. Então, a resposta será positiva. Porque menos com menos é mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Beleza? Quantos algarismos eu tenho aqui? 5, não é isso? Então, a resposta, ó, negativa. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Porque é ímpar, tá? Ímpar, 5 não é um número ímpar. Por isso que é negativo. 2 à quinta, 32. Beleza? Olha só. Primeira coisa, eu tenho que resolver o produto aqui, ó. Menos 60. Você tem 20. Para 60, falta quanto? 40, né? Então, ó, conserva o sinal de maior. Beleza? Tudo bem aqui? Então, aqui, ó, conserva a multiplicação. Mais com menos, menos. Beleza? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho um número aqui para multiplicar. Quanto que é 5 vezes 8? 40. 40 tira 13. 40 tira 13. Ó, 40 tira 13. Desagrupa, 7. Então, ó, aqui é 8, tá? Então, ó, 5 vezes 8, 40. 40 tira 13, 27. Beleza? Aqui, ó, primeiro resolve o produto. Mais com menos, menos. 13, 7, 21. Você tem 21. Para 30, falta quanto? Para 30, falta quanto? 9, né? Então, menos 9. Sinais iguais, conserva aí, soma. Então, aqui, ó, menos 9. Beleza? Aqui, você, ó, resposta aqui, ó. É 31. Você tem 15. 2 vezes 8, 16. Beleza? Ó, menos 2. Mais com menos, menos. Menos 16, menos 15. Sinais iguais, conserva aí, soma. Ok? Então, ó, produto aqui, hein? Menos 36. 36. Mais 46. Quem é o maior? 46, tá? 46 tira 36, 10. Beleza? Aqui, ó, jogo de sinais. Mais 20. A resposta tem que dar quanto? Tem que dar menos 4. Beleza? Então, aqui, ó. 6 vezes 4, ó. Ó, menos 6, tá? Porque mais com menos, menos. 6 vezes 4, 24. 24, 24 tira 20. Beleza? Sétimo ano, aula 8, correções. Quando eu falei em correções, questão número 9 e 10 da página 56. Só que eu vou começar com a questão 10, tá? Porque mais com menos é menos. Beleza? 28, divide por 7, 4. Porque 4 vezes 7 é 28. Mais com menos, menos. 6 vezes 7, 42. 42 divide por 6, dá 7. Opa! 88, divide por 8. Dá quanto? Quanto que dá aí? 11, é? 11. Menos com menos. Mais, pode estar assim ou assim. Beleza? E aqui, ó. 8 vezes 5. Mais com mais, mais. Desço 120 e divide por 15. Dá 8. Porque 5 vezes 8, 40, não é isso? Vão 4. Vão 4, não é isso? Não é isso? Presta atenção aí. Tá ruim de conta, assim. Ó. 8 vezes 5, 40. Beleza? Vão 4. 8 vezes 8, mais 4, 12. Então, mais 8. Todo número dividido por 0 é? 0. 0. Menos com menos é? Mais. 6 divide por 1, 6. Beleza? 45 dividido por 9, 5. Mais com menos é menos. Beleza? Ó. 345 dividido por 15. Vamos ver se tá quanto aqui? 9. 9 vezes 5, 45. Beleza? E aí? E aí? Certo isso aí? Não, né? Dá 2. Dá 2 aqui, gente. 15 vezes 2, 30. 20 e... 45. 45. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, 23. Mais com menos, 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 menos 23. Ok? Questão número 9. Está dizendo lá. Analisando as divisões com os números inteiros, marque V para as sentenças verdadeiras e F para falsas. O número positivo, dividido por um número positivo, será positivo? Verdadeiro, né? Ó, esse caso aqui, ó. Mais com mais, tá? Dá mais. O número negativo, dividido por um número negativo, ó. Então, menos com menos é mais, não é menos. Então, AB é falsa. C. O número positivo, dividido por um número positivo. O número positivo, dividido por um número positivo, a resposta será positiva, não negativa, tá? Então, ó, C também é falsa. A letra D, um número negativo, dividido, ó. Um número negativo, um número negativo, dividido por um número positivo, ó. Um número negativo, dividido por um número positivo, a resposta será negativa, verdadeiro. Sétimo ano. Atividades, página 59, questão número 1, tá? Exercício número 1, da página 59 e página 60, toda.